Estamos com o Gonçalo, mas no meio artístico é o log. Desculpa, eu tinha que dizer o teu nome verdadeiro. Nós andámos juntos na escola. Pois é verdade, vocês andaram juntos na escola e falámos primeiro de trabalho e depois eu posso explorar isso. Ok, ok. Ou como é que querem fazer? Como é que fazemos? Vou-te deixar. Como quiserem. Para te deixar mais à vontade, vamos já falar sobre isto. Então, vocês andaram juntos na escola ou não se falavam? Pá, não. Zero. Já tínhamos todos em comum, alguns amigos em comum. Nós tínhamos uma grande amiga em comum, íamos a jantar na casa dela, mas nunca falávamos. É verdade. E de repente estamos aqui os dois. É só. E no outro dia estes no Beleia. Já, no concerto do Ritchie. Não, do Ritchie. E por que nunca se falaram? Não sei. A Jornada era muito fixe. Não era. Já não era muito fixe. Estou brincando. Em caso, eu achava que tivessem um bocado a mania. E agora és cantor. Vê só. É tão comprovoso. Todos os cantores têm um bocado a mania. Portanto faz sentido. Vamos falar de trabalho. Espera, agora, quem é que acham desse grupo de amigos? Quem é que eles gostam mais? Tu ou a Joana? Eu acho que é dele. Porque ele é lover, ele é todo querido. Não sei. Faz sons amorosos. Eu não. Eu sou mais estriónica. É de ti, não é? Pronto. Depende da malta, do grupo de amigos. Do nosso grupo, do Vasco, da Marta. O Vasco e a Marta gostam mais de ti ou de... É a metade, metade, metade. O que é que estamos a falar do Vasco e a Marta? Pronto, desculpa. É o Pedro. Vamos falar do teu single Estrelas. Este vídeo foi feito com muito cuidado. A música também foi escrita com muito cuidado. Como é que foi o processo de escrita deste som? Como foi o processo? Tiveste muita ajuda para fazer este vídeo? É incrível. Fala-me disso. O vídeo e a música foram coisas completamente distintas. Porque esta música já escrevi há algum tempo e tinha só uma linha melódica da música e da letra e depois fui ter com uma pianista, a Margarida Encarnação, e cantei-lhe a música e disse, eu não tenho nenhuma ideia para trás disto, por isso escrevo uma linha de piano para eu poder apresentar a alguém e dizer, eu quero isto. E foi assim que surgiu. Depois eu trabalho com o Duda que faz o meu ANR e o Duda meteu-me em contacto com o Juan de Dias, um produtor espanhol, e eu fui à Coruinha gravar a música só com a linha de piano e lá eu tinha um estúdio com tudo e mais alguma coisa e foi fixe porque foi a minha primeira experiência a gravar todos os instrumentos de cada música, o órgão, a bateria, o piano, a guitarra... Foi tudo gravado, não houve nada samplado? Já, nada, tudo gravado, instrumentos acústicos. E isso foi uma opção tua, do portor, ou chegaram a esse encontro? Imagina, como estava, a música eu queria que fosse uma coisa, esta música eu queria que fosse uma coisa mais crua, mais intimista e não uma coisa tão pensada, tão fabricada, muitas horas ali num computador, isso é para o mix e para o master, mas para a criação da música, eu queria mesmo uma coisa acústica e depois correu bem porque nós estávamos naquele estúdio e naquele estúdio havia tudo e mais alguma coisa. Então foi só aproveitar o que tínhamos e trabalhar com aquilo. E foram lá músicos de sessão ou vocês é que tocaram? Não, era eu, o Carlos Ferreira que é quem escreve comigo e o Juan, éramos só nós os três naquela sala e foi um dia inteiro, de manhã à noite, trabalhar nisto e a música foi isto que surgiu. O Carlos Ferreira que eu não conozco vocês com a aula. A mãe que gosta mais de ti, o Vasco e a Marta, gostam mais dele, de ti ou de... Olha, mas vamos falar do vídeo, o que é este vídeo? Isto parece uma curta-metragem. Isto está feito de uma maneira super... O vídeo foi o Pedro Dias, teve a ideia toda e depois o Pluma também fez a fotografia. Mas, pá, para mim eles são dos melhores em Portugal a trabalhar e eu já tinha a ideia de trabalhar com o Pedro e com o Pluma à boa da tempo, mas ainda não tinha surgido a oportunidade, nem o som certo, nem conhecer as pessoas certas para conseguirmos trabalhar em conjunto. Mas eu mostrei a música ao Pedro, eu e o Duda e o Pedro disse, a música tem três momentos, vamos dividir isto em três momentos e eu disse, pá, eu não tenho o orçamento do resto da malta que costumas trabalhar, principalmente vai ser o videoclipe mais barato que tu já fizeste, mas o que eu tenho é, olha, tenho um viveiro com boa da plantas, podemos usar um caminhão, podemos usar a boa da plantas, tenho barracões, o que quiseres usar e aí eu mandei-lhe fotografia de tudo o que tinha e tudo o que vocês veem no videoclipe foi dizer produção quase, foi só apontamentos de coisas, tipo um aquário, isso foi produção mas de resto, todos os passos, todas as plantas eram coisas que eu já tinha. Onde é que são os viveiros? São em Sintra. Ok, tu me queres dizer nomes? Não, planta livre, já pode. Porque o Gonçalo também é das plantas. É, o Gonçalo é das plantas. São aqueles tributos, todos eles vão contar coisas sobre a vida pessoal. O meu pai também é das plantas, por isso é que eu estou a dizer, cara, se é concorrência. Olha, mas isto vem como uma porta para abrir para um EP teu, que tu vais lançar. Vou lançar o EP agora em janeiro, mais ou menos ao meio do mês, ainda não há data certa, mas vai sair até meio do mês. Que é o login? O EP chama-se login, é uma forma fixe de entrar, porque é o meu primeiro EP de apresentação. E os sons é tudo um bocado à volta destes temas, é tudo... Tu és muito do amor, pá. Mais ou menos, eu sou, mas toda a gente é. Umas pessoas falam mais sobre isso, outras não. Sim, é verdade, toda a gente é. Toda a gente é. Mas tu és mais. Tu amas muito. Eu falo mais, se calhar falo mais. Parece que estou a voltar aos vossos tempos de escola. Não, porque nós nunca falámos. Que bonito. Pois, eu sei que estou a falar agora tudo. Mas a ideia que eu tinha dele é que ele sempre foi um rapaz com muitas namoradas. E nem é verdade. Não é? Não. Estás a perceber. Mas depois eu ouço as tuas músicas e pareces-me uma pessoa muito romântica. Não, mas se calhar olho para uma relação em todos os aspectos. Estás a ver que a malta tem uma relação, viveu aquilo, foi fixe, não foi, basou, não basou, está-se bem. Eu vejo porque é que aquilo foi assim, porque é que aquilo correu assim. Escreves sobre isso. A memória está lá. Esta música, por acaso, escrevi num momento. Em que estava a sentir isto e continua a ser verdade. Mas há coisas que eu vivi e todas as músicas que estão no EP eu já vivi aqueles temas, aquelas coisas e a maior parte das pessoas já viveu também. Eu simplesmente olhei para aquilo e tentei aprender com cada experiência da minha vida naquela altura e há pessoas que são mais despreocupadas, que viveram aquilo, aproveitaram aquele momento e que seguiram e não está certo nem errado. Quantas músicas é que vai ter o EP? Seis. E vão ser todas da mesma produção ou foste... Não, não. São todas, só duas músicas que são produzidas pela mesma pessoa. O resto, que é o Edu, que tem dois temas no EP. Depois gravei com o Meoli, gravei com o Twins, com o Salih e com o Juan. E já tens isto há muito tempo na gaveta e agora por questões do mundo atual é que se lançar mais tarde ou como é que foi? Eu tenho o EP praticamente todo fechado desde março, desde a altura da quarentena. Foi fixe e não foi, porque na altura eu se calhar ia já lançar passado um ou dois meses e pela questão da pandemia de repente as coisas não se conseguirem espalhar da mesma forma, repensei algumas coisas. Mas se calhar não tinha feito este videoclipo, se as coisas tivessem sido lançadas na altura. E eu acredito que tudo é por um motivo, não a pandemia, né? A pandemia não está aí por causa do meu EP. Aquela já que se vai privilegiar, isto vai melhorar. Não, mas aconteceu, foi fixe eu não poder lançar naquela altura, porque amadureci muita coisa. E depois, quando tive o EP efetivamente pronto, já tenho pronto há alguns meses, comecei a trabalhar noutras coisas e se calhar ia lançar um EP e não ia ter conteúdo para ter a seguir. E agora sei que vou lançar o EP e já tenho quase outro EP feito para seguir a malta consumindo a mesma. E por isso eu quero é escrever e fazer música que a malta hoje... Já tens aí uma das músicas para... Já, 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 essa é a ideia. Pronto, então fica prometido, prometido, não, vais lançar mesmo um EP em janeiro e prometido o outro e eventualmente se calhar no meio de um ano. Já disseste na divisão, portanto agora não podes me dar backup, tens mesmo que... É só juntar as músicas todas. Ok, olha, muito obrigado. Obrigado, Zinho, boa sorte agora para a música. Obrigado, Zinho. Sigam nas redes e ouçam... Exatamente, fiquem atentos. E no Spotify e no YouTube. É um todo o lado.